Música E quero dizer a vocês que o Brejo está aqui em peso, em busca de apoio, em que nossa cidade tem muita gente que trabalha boa e trabalha boa, que estão precisando desse apoio e com essa primeira feira que vai acontecer, trazer o desenvolvimento e com o prefeito no primeiro mandato que eu tive, eu incentivei muitas associações à agricultura familiar e nós vamos agora, junto com vocês, buscar todo esse apoio para breve e se envolver para que nós pudemos comprar esse produto, que o município vai estar incentivando e vai comprar a parte de fogo de direito. E muito obrigado a todos, muito obrigado e dizer, vamos à luta, vamos à luta. Nós, prefeitos eleitos, precisamos dar apoio ao nosso município, aos nossos agricultores. E aqui, colegas e colegas aqui que estão presentes, vamos lutar juntos, vamos se reunir e quem sabe, né, nós vamos também levar uma brejo no dia da nossa feira, não é isso? Prazer também para que nós desenvolva o nosso município. Música